Eu sei como funciona para mim, eu sei como vencer esse cara. Eu sei que toda vez que eu luto com ele, eu domino a luta, eu estou vencendo ele. E ele tem essa habilidade especial de se recuperar, colocar o pé no acelerador. Eu preciso achar uma forma que ele não consiga liderar a luta. Eu vou fazer isso. E você tem que vencer duas vezes novamente? Na verdade, é a mesma coisa. Mas eu não sei o que vem a seguir, estou focado nessa luta, tudo nessa luta. Eu coloquei tudo, qualquer coisa que não ajude nessa luta, nos últimos quatro meses, ou seja lá o que for, eu cortei da minha vida. Assim, tudo focado nessa luta. Está aí o Israel Adesanya comentando sobre o seu confronto contra Alex Potan, que acontece neste sábado, dia 8 de abril de 2023. E quando perguntado aí se vai ter uma trilogia em caso de vitória, o Adesanya deixou essa conversa meio de lado e disse que está focado somente nessa luta. E depois que terminar e depois que ele vencer, se caso ele vença o Potan, aí ele vai começar a pensar no futuro. E na minha opinião, ele está completamente certo, cheio de razão. Não tem que falar do futuro sem antes passar pela maior pedra no seu sapato em toda a sua carreira, que é o Alexandro Pereira. É a luta mais difícil da carreira do Adesanya, sempre foi. Foram duas no kickboxing, uma no MMA e em todas elas o Potan saiu como vencedor. E o Adesanya está certo quando disse, eu dominei todas as lutas e perdi todas as lutas. É exatamente assim que aconteceu. E se você duvida, pode procurar que tem aí no YouTube as duas lutas aí no kickboxing. Na primeira, que o Potan venceu por decisão, eu até acho que o Adesanya venceu, mas poderia ir para qualquer lado. O Potan saiu como vencedor oficial. Na segunda, o Adesanya dominava, quase nocauteou e foi nocauteado. E no UFC, que é mais recente, o Adesanya de novo dominou e foi nocauteado no fim. E quase nocauteou o Potan no primeiro round, hein? Vou lembrar isso aí. Se tem mais cinco segundinhos, ele teria nocauteado. Então, assim, aquela pedra no sapato que é a pior possível. Ele sentiu o gosto da vitória em todas as lutas e perdeu todas elas. Se ele tivesse perdido com passadas de carro nas três, ele já teria se conformado e a cabeça dele não estaria sendo alugada pelo Potan durante todo o tempo. Mas como ele sentiu aquele gostinho da vitória em todas elas e perdeu todas, o gosto é bem mais amargo. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o que você pensa em relação a essa entrevista aí do Israel Adesanya em relação a toda essa situação. Não deixe de opinar embaixo no campo de comentário. Se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral caso tenha gostado do conteúdo. Tamo junto. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho